Conheci um cara bacana, seu nome César Wega é Começou como pintor na vida, agora olha só onde ele está Trabalhou como redes de TV, sempre quis mais alcançar Eletrônica, estudou com fé, sua loja brilhar César Wega vai surpreender, ele faz a arte acontecer Filmes ele vai produzir, seu talento vai reluzir Em 2004 tudo mudou, Wega a produtora nasceu César sua trajetória construiu, e o sucesso ele alcançou Sempre se reinventando, inovação é seu lema, com regras de arte jogando Sua paixão sempre encena, César Wega vai surpreender Ele faz a arte acontecer, filmes ele vai produzir Seu talento vai reluzir E aí E aí Em 2004 tudo mudou E aí Wega a produtora nasceu, César sua trajetória construiu, e o sucesso ele alcançou Sempre se reinventando, sempre se reinventando Sempre se reinventando, inovação é seu lema, com regras de arte jogando Sua paixão sempre encena, César Wega vai surpreender Ele faz a arte acontecer, filmes ele vai produzir, seu talento vai reluzir Ele faz a arte acontecer, filmes ele vai produzir, seu talento vai poder Legenda por Sônia Ruberti